Esse bolo aqui eu fiz com minhas próprias mãos, com muito carinho, com muita atenção, com muito amor pra você. Hoje ela me empada. Pra cá, é mesmo? Oh, meu Deus do céu, Marcelo. Ela é da... Pra mim? Sim, e eu acho que você deveria comer mesmo assim. O que você acha? Claro, eu não vou fazer essa desfeita com você, Marcelo. Fez o bolo especialmente pra mim, né? Exatamente. Então eu vou ver aqui... Com licença, eu vou limpar aqui. É, Eric. Você não disse que ia pro hospital? O que você tá fazendo aqui? Que o Marcelo... Não, eu chamei, eu convidei o filho lá fora e vim saindo e pedi pra ele vir pra ele experimentar o bolo também. Ah, pois então... Eu faço questão, o Eric sim, o Eric é um rapaz, um funcionário exemplar aqui da empresa, eu faço questão que vocês... Marcelo, o que... Eu quero ver o sorriso de vocês experimentando o bolo que eu fiz com tanto carinho, tanto amor. Mas, Marcelo, esse bolo caiu no chão, será que, sei lá, não vai fazer mal pra gente? Quem faz a limpeza aqui é o Eric, tá limpinho, pode comer. Não tem nenhum problema não, tá? É, você tem razão. Experimenta aqui também. Mas, o Marcelo, tem umas manchinhas aqui, ó. O senhor tá vendo manchinha verde? É, Marcelo, é verdade? Você tem certeza que você fez esse bolo? Os ingredientes não estavam ruins, Marcelo, estragados? Tá meio estranho isso aqui. Eu não vou comer esse bolo não, pode fazer mal, ó. Tá aqui, tá? Numa próxima... Aqui, Eric. Numa próxima a gente come, tá bom, Marcelo? Mas que vale a intenção, né? Vamos, Eric. Bora. Tchau. 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 Tchau.